Amor por Torres, isso está no meu coração, está no coração da Nilvia, está no coração de todos vocês que vivem e amam essa cidade. O carinho que a gente tem por ela faz com que a Nilvia tenha produzido um programa muito bonito, um programa de ação. Um programa inspirado, inclusive, nas ações que a presidenta Dilma tem realizado para o Brasil. Ações como a reforma urbana, uma reforma urbana séria para melhorar e qualificar a cidade de Torres. Ações como as questões do turismo, do desenvolvimento, da educação, as questões ambientais que envolvem o saneamento, o cuidado com a beira da praia, com a orla, mas também com os bairros da cidade. Ações para o enfrentamento da violência que tantas vezes marca a vida das famílias, especialmente das mulheres. A Nilvia sabe que pode contar comigo, que pode contar com todas nós que estamos participando do governo federal ao lado da presidenta Dilma. E ela terá a força suficiente para transformar Torres em um lugar ainda melhor para se viver. Por isso, Nilvia Prefeita, o Voto no 13, o voto voltado ao amor por Torres, sobretudo por amor. Ação para o enfrentamento da violência que a gente tem um lugar ainda melhor para se viver.